Música Jassira Ô Tia Jassira Por que sempre quando a gente corre no corredor Você briga com a gente? Porque não pode correr na escola, Cadu Por que? São as regras da escola Então, por que você não mudou o nome do corredor? Como assim? Ué Se a gente não corre, a gente anda E se a gente anda, não devia se chamar corredor Que vai ser andador Andador é outra coisa, querido Teste, vou chamar corredor de andador agora Não pode Por que? Porque não é o nome certo? Por que? Quem inventou a palavra corredor? Ah, eu não sei quem inventou a palavra corredor, Cadu Zé Duarte Por que o Batata fala e o Pluto não fala? Os dois são cachorros? Eu não sei por que um fala e o outro não fala, Cadu Zé Duarte Botafogo se chama Botafogo E fica em Botafogo Por que o Flamengo se chama Flamengo e fica na Lagoa? Eu não sei Eu sou Vasco Coitada Por que? Ah, porque meu pai é vascaíno Coitada Música Música Legenda por Sônia Ruberti